Isso mesmo DJ Guga Quando tá comendo ninguém tá vendo É o resumo papai Vamos que vamos DJ Guga Solta o ponto porra É o grave BRPPS O grave te explode seu paredão Oh, 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 DJ Guga Oh, 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 DJ Guga Manda pra ela Oh, oh, DJ Guga Manda pra ela É Reivi na favela Joga perereca Joga, 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 joga Joga, joga Fez loucura pra caramba e diz que a culpa é da cachaça Ai caralho piranha fode que passa Ai caralho piranha fode que passa Mais de 5 horas da manhã DJ Guga ta tocando pelo visto ela não quer ir pra casa Ta num baile junto casa amiga ta descendo ta subindo na adrenalina muito louca de bala Num baile ela desce com a raba Depois do baile ela desce na vara Depois do baile ela desce na vara Depois do baile ela desce na vara É o grave BRPBS, o grave te explode seu paredão Puxa me, I can't just hurt you Till I can't get my Oh 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 DJ Guga Oh 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 DJ Guga manda pra ela Errivi na favela Joga perereca Fez loucura pra caramba e diz que a culpa é da cachaça Ai caralho piranha fode que passa Mais de 5 horas da manhã DJ Guga ta tocando pelo visto ela não quer ir pra casa Ta num baile junto casa amiga ta descendo ta subindo na adrenalina muito louca de bala Num baile ela desce com a raba Depois do baile ela desce na vara É o grave BRPBS, o grave te explode seu paredão Obrigado